E aí galera, Fluminense e Ando, mas vim pra vocês trazer mais um videozinho aqui da capital do clã Então estamos aí no período de raids, né? Primeira semana de raids aí, né? Então eu já vou dar minhas opiniões, minhas primeiras impressões aí Como é que vocês podem upar, como é que vocês podem atacar, né? A gente já fez, é... aqui, ó Vinte e poucos raids, ó, estamos no raid número vinte e três, tá? Normalmente a gente tá destruindo com onze, ó Teve uma que foi nove ataques, só onze, dez, tá? Doze Isso aqui foi um pouco antes da gente upar Ó, teve um que foi com dezessete ataques Nossa, aqui foi uma nobice extrema aqui, tá? Não sei porque foi dezessete ataques, né? Aconteceu algumas cenas fortes E a gente tá tomando na defesa, ó, doze, quatorze Então, ó, base de building até que tá defendendo aqui, ó Tá vendo, ó, teve um aqui que eles atacaram, ó, quatro O pessoal tá atacando gente, hein? A gente tá, é... você conseguir defender, você ganha mais recurso, tá? Então é importante também ter uma defesa extremamente interessante, ó E aqui, ó, deixa eu mostrar Nós estamos nesse aqui, ó, no número vinte e três Vou mostrar o que que eu pei aqui, tá? A gente desbloqueou a lagoa dos balões Que a gente upou o pico pra nível quatro, tá? A lagoa dos balões desbloqueou o balão foguete E o quartel do barril do esqueleto Mas os dois são fracos, tá? Eu não tô usando nada disso, tá? E também desbloqueamos aqui o vale dos magos O vale dos magos é importante pra upar Principalmente o super mago pra nível dois Que a gente upou, entendeu? Desbloqueamos também o feitiço de salto E liberamos tudo que foi de tropa aqui Entendeu? Ó, né, basicamente tudo que era de tropa aqui A gente já deu uma upada monstra E no campo dos barros também já tá tudo maximizado Tá a parte de tropa A única coisa que tá faltando aqui é muro E esse monte de... É... coisas pra... pra ripar Então, né, acho que o foco é Tentar mandar o Capitólio pra nível cinco Mais cedo possível Falta trinta construções, ó Tá vendo? E... ó Aqui tem umas coisas que tem... É... pra finalizar pra upar Coisa que eu percebi também Que você ganha bastante recurso, tá? A gente ganha bastante recurso nessas redes Então... Ó, vou ver o campo dos bárbaros aqui, ó Dá pra clicar pra explorar E basicamente o que eu tô utilizando pra atacar É gigante, super bárbaro e super mago É só isso, com cura Entendeu? E ariete pra quebrar um outro muro É o que tá mais forte no começo Não tem muito como sair disso, tá? Então, geralmente eu faço... É... Um ariete ou dois Entendeu? E um monte de gigante, ó Com um monte de... É... eu peso acampamentos também Então a gente tá com 140 espais de tropa E uma cura É só isso, mano A cura também tá upada pro nível dois, ó A cura e o pulo Essa aqui é a configuração E... Isso aqui explora muito bem Principalmente quando o cara colocar o... O centro, assim, ó Perto de um monte de defesa O super mago irrita o centro e limpa a vida inteira Entendeu? E... Então eu vou mostrar aqui, ó Eu vou atacar aqui pra mostrar pra vocês É pra gente ir destruindo esse campo dos bárbaros Então vamos ver aqui, tá? Primeiro eu tenho que limpar um pouco aqui, ó Eu sempre começo com bárbaro Só pra dar uma limpada Sei lá Eu, eu, ó Uma coisa que eu percebi é que esse super gigante Enche bastante saco Por quê? Porque o gigante não bate nele Entendeu? Então geralmente eu gosto de pegar esse poço do super gigante O mais cedo possível Entendeu? Então acho que eu vou entrar aqui mais por essa lateral Deixa eu liberar isso aqui, ó Vou usar um ariete lá E já vou pegar esse monte de gigante, tá? Ó Vou soltar o gigante Acho que eu vou entrar aqui por essa... Nossa, acabou que... É Se bem que o ariete vai quebrar agora Acho que o gigante vai ir pra lá Safe O ariete é bom pra direcionar as tropas, tá? Por isso que eu gosto de utilizar ele, ó Pegar o gigante rápido aqui, ó Quebrar mais um aqui E a cura eu vou jogar mais pra dentro A cura joga quando começar o dan em área, tá? Então, ó Quando chegar mais ali Vai começar a irritar o morteiro, tá? Aí já vai encher um pouco mais o saco Deixa eu soltar um pouco de bárbaro Acabou que... Acho que eu vou limpar essa parte aqui, ó Ó, o mago tá batendo Quando o gigante for mais pro meio Nossa, brotou uma bomba gigante aqui, véi Aí eu vou jogar a cura um pouco mais adiantada, tá? Entendeu? Tem que ter um pouco de calma na cura Até porque a cura vai servir pro próximo ataque O gigante vai abrir aqui E assim que o super mago começar a irritar o centro de vila Aí já era, tá? É muito difícil segurar aqui Ó Aqui acho que eu vou ter que usar um ariete depois Tô pegando essa parte Essa torre de bomba dá de pegar com o super bárbaro de boa A torre de bomba tem bastante vida, tá? Enche bastante o saco, realmente E tem que tomar um certo cuidado com a torre de bomba, tá? Ó, acho que eu vou conseguir pegar essa aqui, ó Safe, tá? Aqui é quebrar com o ariete E usar um monte de gigante com o super mago ali pra dentro Aproveitar que eu já usei a cura, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Acho que dá pra dar PT com dois ataques Sinceramente Acho que dá pra fechar com dois ataques Deixa eu tirar esse ali E botar mais... É... A arqueira também é fraca, tá? A arqueira, o servo, acho que é o atropo mais fraco que tem Nossa, o servo tá muito fraco Entendeu? Então, a arqueira só em algumas ocasiões muito específicas, tá? Mas geralmente não é muito interessante, não Eu vou quebrar isso aqui com a ariete primeiro Só pra direcionar E vou jogar um monte de gigante ali pra dentro Gigante com o super mago Deixa eu dar esse hit, ó O bom que agora o próprio super mago já vai dar uma... Dar uma ripada, ó E eu vou... Ó Deixa eu curar esse monte de gigante, ó E eu vou usar o bárbaro aqui por essa lateral aqui, tá? Pra pegar o gigante dele, ó Que esse gigante dele enche muito o saco, tá? Essa... Essa tropa Deixa eu pegar... Vou tentar pegar aquele canhão ali, ó Porque o... Isso é uma coisa que enche bastante o saco esse gigante, tá? Porque as tropas não focam nele Entenderam? Isso que atrapalha bastante Ó Acho que eu vou... Acho que eu vou fechar Tem uma torre de bomba Tem um multimorteiro, ó Aqui vai ser PT com dois ataques, tá? Então Geralmente dois ataques é bom Quando você fecha com dois ataques Entendeu? Três ataques é o padrão Entendeu? Né? Não foi nem bom nem ruim E quatro ataques já é ruim Entendeu? O ideal é tentar fechar com no máximo três ataques Aqui eu fechei com dois Tá vendo? Então É... Tenta entrar... Geralmente eu costumo entrar pela lateral que tá oposto do super gigante, tá? Porque se entrar por outro lado O gigante sair no meio da vila Nossa, dá uma travaceira monstra É... É parecido com matar o castelo do clã antes de entrar Entendeu? Aí facilita mais, ó Mas é isso daí, ó Super bárbaro Super magro E gigante, tá? Aí eu fechei esse daí com dois ataques, só E agora eu vou atacar o pico da capital, tá? Aqui é... Dez ano, tá? Dez ano E... Bom, finalizou Vou ver, ó Ó, ganhei uma quantidade boa de recursos aí Quase cinco mil O pico da capital Geralmente eu costumo fechar com três ataques Entendeu? Ao menos que aconteça alguma doença Então, mas... Vamos tentar finalizar Então, bora atacar aqui, né? Vamos ver, né? Ó, o cara deixou só um espacinho pra soltar as tropas O primeiro ataque é sempre pra explorar aqui, ó Só pra conseguir abrir mais coisa, tá? Aí tem que deixar o bárbaro ir limpando, tá? Aqui, ó Perceba que o pico da capital tá em volta de um monte de defesa Se eu botar o super magro irritando o pico ali Ele leva tudo que tá no meio, entendeu? Então, talvez o pessoal mais pra frente vai começar a modificar os layouts, tá? Porque realmente facilita muito, tá? Eu não vou entrar por aqui Porque aqui eu vou pegar a defesa área primeiro, tá? Entenderam? Vai ficar um monte de defesa irritando quando eu estiver no meio Eu vou entrar meio que pelo lado Entenderam? Acho que eu vou entrar aqui por essa torre de super magro aqui pela esquerda, tá? Porque daí quando eu estiver irritando o meio A defesa área não vai encher o saco Tá vendo que tem muita defesa ali no meio Eu vou ter que usar bastante o super magro, tá? E o Sandvira também tem uma espécie de uma aguia em cima, tá? Isso é uma coisa que enche bastante o saco também Bom, é Acho que esse morteiro não irrita aqui por baixo Eu vou entrar pela esquerda mesmo, tá? Aqui tem um pouco de dano Ó Só que agora tem que ficar esperando, tá? Tem que ficar esperando soltar mais um bárbaro aqui Só pra ir afunilando essa cabana rápido, tá? Aí conforme eu for limpando a esquerda Aqui já, ó Acabou que a parte direita aqui morreu, né? Mas, ó Aqui eu tô limpando a esquerda, tá? Aí eu vou entrar bem aqui no super magro Deixa as tropas afunilar um pouco, tá? É Esse aqui é Geralmente o primeiro cara que ataca tem que ficar fazendo isso, tá? Esse aqui leva 10 anos Limpar isso aqui Safe, tá? Ó, o bárbaro tá limpando Aí já vai abrir um pouco mais aqui o terreno Pra poder soltar mais perto, ó Ó, vou soltar Acho que mais um bárbaro aqui, tá? Nessa casa... Ó, ó Acabou que foi Safe Agora eu vou quebrar com o ariete, tá? Ó, tranquilo Vou soltar um super magro aqui Agora eu começo a usar os gigantes Ó, bom que o ariete já desarmou uma bomba Ó, mais gigantes Safe Ó, mais bárbaro E eu vou curar mais avançado aqui, tá? Ó, pra tentar pegar o gigante que tá lá no meio Que daí eu já consigo proteger até o centro de vila, tá? Vou soltar um bárbaro aqui pra essa lateral esquerda, tá? Pra ir limpando enquanto... Ó, agora o magro vai começar a bater no CV, tá? Começou a bater no CV Ele vai começar a limpar tudo, ó, isso Ó, ele tá dando dano em tudo, véi Ó, isso, mano Só que, é Obviamente com esse ataque eu não vou conseguir finalizar Mas eu abri bem a lateral, ó Nossa, nossa, mano Será que eu fecho com dois ataques? Acho que não Dois ataques é pouco, véi Talvez Se eu der sorte aqui Acho que eu não vou conseguir fechar com dois ataques Mas, nossa Eu imitei, véi Levei todo o meio da vila, tá? Ficou só esse canhão Agora Acho que dá pra usar um pouco É Acho que dá pra limpar um pouco essa lateral depois aqui, ó Quebrar É, tem um pouco de dano em área até o final Acho que Aqui eu vou ter que precisar de mais uns dois ataques Pra conseguir finalizar Tá? Difícil conseguir finalizar antes disso Eu vou quebrar aqui essa lateral Acho que aqui dá pra usar mais Super Bárbaro, tá? Nem sei se Super Magro vai ser tão efetivo Ó, dei... Dá 60 e poucos por cento, véi Ó, aquele Bárbaro tá mintando lá em cima Ó, talvez eu consiga limpar essa parte aqui de cima Eu acho que eu vou... Eu vou focar primeiro aqui no centro, tá? Eu vou tirar um pouco de Super Magro Bota mais Super Bárbaro Deixa eu ver Quanto Super Bárbaro eu tô? Eu vou... Porque não tem mais tanto valor pro Super Magro, tá vendo? Porque eu já limpei O Super Magro já bateu ali no meio Vou botar mais Super Bárbaro, tá? E um pouco de gigante aqui Safe, tá? Agora eu vou quebrar esse lado aqui, ó Só pra quebrar esse dano lateral Que vai encher o saco, ó Soltar os gigantes Ó, e aqui eu já aproveito a cura do outro Hit, ó E o Super Bárbaro mais aqui, ó Pegando esse monte de canhão, tá? Ó Vou jogar aqui Safe, ó Ó, tô pegando o centro de vila ali Tranquilo Eu vou cadenciar esse Super Magro Pra jogar um pouco mais pra frente, ó Ó, agora vai vir o Bond aqui, ó Eu vou conseguir pegar aquele canhão com o Bárbaro Esse canhão com o Bárbaro também Agora eu vou jogar uma cura mais lá pra frente, tá? Ó, safe Deixa o gigante chegar aqui Agora eu vou curar Ó, talvez eu feche com dois ataques, hein? Talvez Acho que se eu jogar a cura mais pra frente, mano Eu tenho que jogar a cura aqui nessa torre de bombas, ó Ó, ó Acho que é agora, ó Proteger bem Aqui eu posso soltar um Bárbaro Será que eu consigo pegar aquele... Nossa, vai ser uma mitagem mó se eu fechar com dois ataques Se eu soltar um Bárbaro aqui Acho que dá pra fechar com o Super Mago aquela parte ali Ó, ele vai abrir agora aqui, ó Ó, ó, o Super Mago bate aqui e vai conseguir limpar aquela parte Provavelmente vai ser aquela última torre... Nossa, mano Provavelmente vai ser aquela última torre, véi Ó, brotou aqui Ó, precisa... Ó, liberou mais espaço Safe Vou jogar um Bárbaro aqui Nossa, essa bomba é gigante, mano Mas acho que... Eu acho que vai dar, mano Acho que vai dar Tem dois Super Bárbaro ainda Nossa, eu vou fechar com dois ataques Nossa, eu mitei, véi Fechei o Pico do Capital com dois ataques Primeira vez Nossa, conhecimento, mano Ó, a PT mostra aqui, ó Conseguiu fechar, ó E aí, assim, o segredo é Quanto menos ataques Você fechar, melhor Porque você vai ter mais ataques no final Você vai conseguir destruir mais Estrito E ganhar mais recursos Ó Deutamos esse aí com dez ataques, ó Tá vendo? Teve um que eu consegui fechar com nove ataques Eu tô com um monte de conta aqui E já puxou outro Raid Tá vendo? Ó, ainda tem mais dois ataques Puxou outro Raid aqui, ó Contra o United Rage E agora eu vou botar o recurso Onde que eu vou botar o recurso? Eu tô desbloqueando essas coisas, tá? Ó Dez mil e pouco, véi Tu ganha bastante recurso Isso é uma... É uma parada top, ó Ó Upar as ruínas aqui, ó Aqui vai desbloquear mais três coisas Mais quatro coisas Tá vendo? Ó Aí tem essas aqui pra upar Mas o ideal é desbloquear primeiro, tá? Primeiro você desbloqueia E depois você upa Quanto que falta o Pico do Capital? Mais vinte e seis, ó Agora falta upar esse aqui, ó Tem umas ruínas aqui, ó Tá vendo? Ó, ruínas Deixa eu... Ó, aqui eu vou liberar Mais quatro coisas aqui, ó Top Entendeu? Então Foi isso daí A respeito do Pico da Capital Vou continuar upando, né? Foco é tentar botar o Pico da Capital No nível cinco Pra fazer isso aqui, ó Pra poder upar o Distrito Na Lagoa dos Balões Tá vendo? E desbloquear o Pátio da Fortaleza Voadora Pra ter aquele barcão E acho que vai ser o foco esse daí Entendeu? Tentar upar pro nível cinco Pra upar esse aqui pro nível dois Pra desbloquear esse aqui E upar Aí vai dar aquela fortalecida Mostra, tá? Acho que É, tem aquele barco Pra dar uma fortalecida, né? E é isso daí, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui Pessoal, quem quiser me acompanhar No Brawl Stars do Tashmini Deixar o link aqui em cima Você pode se inscrever no meu canal Secundário lá Pra dar aquela fortalecida Também É... Deixar o meu código, tá? Meu código marinal Se você for fazer algum tipo de compra Do jogo Isso é uma coisa que me ajuda bastante, tá? Dá pra ativar aqui na loja E se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera